Tiago Neves, nos encontrando na festa do Brasileirão aquele ano, toda vez que você é campeão você dá uma declaração forte, dessa vez você vai dar uma segurada ou não? Não, essa aqui é ex-campeão pra poucos, tem time que nós temos seis, tem time em BH que tem uma, então é seis a um, seis títulos contra um e pico campeão que os caras também não tem. Ele que tá falando, não fiquem bravos comigo.